E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui pra vocês de Anime Fighters, só que não está, né? E hoje eu vou estar trazendo um vídeo aqui pra vocês que é o seguinte, o último vídeo que eu fiz foi da teoria, né, da trollagem do Anime Fighters E hoje eu vou meio que fazer uma nova teoria Será que o Anime Fighters, em vez de fechar o jogo por problemas e tal, será que ele fechou por causa de revamp? Tá bom pessoal, pra quem não sabe revamp, tá bom pessoal, é meio que quando você muda totalmente o jogo pro jogo ficar mais bonito, mais interessante Por exemplo, um revamp bem, bem famoso foi o revamp do King Legacy, né, que virou o King Legacy, antigamente era King Peace, tá bom? Era King Peace e depois virou o King Legacy, né? Quando ele virou o King Legacy o jogo totalmente mudou, ele ficou muito mais bonito, ficou bem mais da hora, as frutas ficaram bem mais bonitas e tal Então, é isso, né, esse é um revamp Então, eu vou estar analisando uma foto com vocês, tá bom pessoal? Então, vamos lá pra foto que eu vou estar analisando com vocês, tá bom? Vamos aqui, tá bom pessoal, na foto, e é essa foto aqui, tá bom? Antes de analisar a foto com vocês, tá bom? Eu quero muito que vocês deixem um like e se inscrevam no canal, porque isso vai me ajudar demais, tá bom pessoal? E também entrem no Discord que vai estar aí na descrição, tá bom? Vamos lá, né? Vamos mostrar aqui pra vocês, isso aqui são os zonas, tá bom? Eu já comentei com vocês sobre isso, tá bom? Que foi o seguinte, antes de lançarem a atualização de Nanatsu, tá bom pessoal? Eles vazaram essa foto aqui, tá bom? O da Erebe Eu não me lembro se foi antes de Nanatsu ou foi antes de OneFold, mas o nome dele foi antes de Nanatsu, tá bom pessoal? Quando ele tava mexendo com o incubador e tal Ele mostrou isso aqui, tá bom? Que foi o teleporte E o nome está Zonas, tá bom? Temos a Zona 1, a Zona 5, 4, 3, tá bom? Provavelmente teria a 2 e a 1, né? Então ele meio que trocou, tá bom? Então vamos analisar aqui, não Pode termos duas possibilidades Provavelmente pode ser um Revembre, tá bom? As ilhas podem mudar, tá bom? Podem ficar mais bonitas e tal Ou pode ter novos mundos, tá bom? Essas novas zonas E essas zonas também podem ser Como eu disse há muitos vídeos atrás, tá bom? Já falei em vários vídeos no canal Que é aquelas evoluções de ilha, tá bom? Meio que uma ilha, por exemplo, de Namek Só que meio que evoluída Pode acontecer disso, tá bom pessoal? Então vamos lá, né? Vamos analisar essa Zona 1 A gente parece muito ser alguma coisa de Dragon Ball Então podemos ter a chance, sim De ser alguma ilha evoluída, né? De Dragon Ball, tá bom pessoal? A Zona 1 Aqui, ó, a gente só consegue analisar a Zona 3, 4 e 5 Eu não sei se tá Pode estar digitado errado Pode ser a Zona 1, 2, 3 e 4 Mas vamos pensar que não tem a Zona 2 Sem a 3, a 4 e a 5, tá bom? A gente sabe que a Zona 3 é o mundo de Jojo, tá bom pessoal? O Jojo, eu não sei muito do anime assim, tá bom pessoal? Então eu não sei dizer se isso tem a ver com Jojo Vindo aqui, Zona 4 seria o mundo de One Piece, tá bom? Só que, pelo menos o que eu já vi no anime Eu não me lembro de ter Meio que, o que eu consigo ver? Meio que um castelo aqui E umas palmeiras Tem a chance de ser Alabasta, tá bom? Isso daqui tem Tem a chance Tem, mano Se for pra ser De algum desses mundos Seria Alabasta Só que Alabasta Já é o mundo de One Piece, já, mano Então Pode ser uma Alabasta evoluída Um pouco mais bonita, né? Porque a gente sabe, né? Que aquilo ali é só um deserto Tipo Não parece muito uma Alabasta Que pode ser um pouco mais igual Vindo para a Zona 5, tá bom? A Zona 5 seria o mundo de My Hero Academia, tá bom? Vindo aqui vendo alguma coisa assim do anime Que eu me lembro O que que eu consigo ver? Eu consigo ver um floresta, tá bom? Um florestamento aqui Tipo um portão, algo do tipo assim Uma casa, né? Uma mansão, algo do tipo Eu não sei muito disso, tá bom pessoal? Então eu não sei dizer algo sobre isso Eu não tô conseguindo ver Tipo O que eu consigo ver O que me lembra mais isso Pode ser a Uá, tá bom? Mas isso aqui já tem a Uá lá, né? Então a gente pode saber que isso aqui Não consigo ver, tá ligado? Não consigo saber exatamente o que que é isso Mas o que eu consigo ver O que eu consigo ver bem direitinho É a Zona 1 A gente sabe que a Zona 1 tá muito parecida com o Namek Tá lembrando muito Então temos a chance Provavelmente a Zona 2 Poderia ser algo a ver com o Naruto Mas vamos pensar que aqui é a Zona 1 Aqui é a Zona 2 E a Zona 3 E a Zona contra Então a Zona 3 seria Não, Zona 2 Esse aqui seria Naruto Mano, eu também Naruto Eu não tô me lembrando de nada Que seja azul Meio que um teto azul Uma porta Assim Eu não consigo ver Se fosse pra pensar numa coisa assim Seria o Templo dos Hokage Mas o Templo dos Hokage Ele é vermelho, né? Então não faria nenhum sentido Ser o Templo dos Hokage Só se fosse Eles colocarem um azul Pra É a questão de Copyright, tá bom? A Zona 3 seria o Mundo de Jojo, né? O Mundo de Jojo eu não sei Então não posso comentar, né? E a Zona 4 seria meio que o Malabasta, né? Que é o Mundo de One Piece, tá bom, pessoal? Então, o que a gente conclui com isso? Isso pode ser algum vazamento dessa fechada da Heavy Fighter? Isso pode, tá bom, pessoal? Pode ser um vazamento Pode ser um vazamento futuro para alguma atualização? Pode, tá bom, pessoal? Mas eu acho que pode ter sido algo a ver com isso, tá bom? Eles podem ter fechado não por causa de Copyright Nem nada do tipo Mas sobre tá trabalhando nesse novo negócio aqui, tá bem? Tá bom, pessoal? Na hora da live Eu não me lembro muito bem Porque na hora que eu vi esse teleporte aqui Eu não tava fechando muito bem na live Então eu não vi como é que ele Se ele tinha algum teleportador diferente Ou algo do tipo, tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo Muito obrigado por ter assistido E até a próxima Tchau, tchau!